E aí pessoal, vamos começar a fazer esses syncs, né? Esse aqui é um teclado anti-Ganda Yamaha Uma relíquia que tem aqui em casa, né? Então, eu não tiro meus ritmos daqui porque não tem muita qualidade Mas com certeza tem mais qualidade do que uma bateria de pedaleira de guitarra Que as vezes usam para fazer voz e violão Aqui está o Audacity, ó Vou ensinar algumas coisas Vou ensinar o que eu faço, o que é preciso para fazer um sync, entendeu? De bateria Então, aqui tem os ritmos que a gente escolhe É importante saber mexer no teclado, né? Eu não sei Nos teclados que eu gravo dos amigos meus, mais modernos Tem um botãozinho aqui que eles conferem, entendeu? Tipo assim, eu quero esse tempo aqui, ó Aí ele vai Entendeu? Então já sai com o Chimbal conferindo, né? Porque vai lá que um dia Vem um baixista, vem cá Aí já está conferido lá A gente já sabe a hora certa de entrar, entendeu? Para meter o solo, essas coisas Ou pode fazer simplesmente direto, né? Então, olha, a gente primeiro faz o teste aqui Eu vou gravar esse ritmo aqui para Levar a música urbana do capital inicial Tá aí, ó 50% do volume Aí a gente faz o teste aqui, olha, para ver se Não está estourando Certo? Aqui o fone, ó Agora eu vou Eu estou usando essa plaquinha de áudio aqui Porque a minha placa de áudio do notebook é um CCE, né? Está chiando Aliás, sempre chiou Então vamos fazer o teste Tá, tudo certinho Eu sempre uso essa referência aqui, olha Para os ritmos Para tentar nivelar eles Mesmo assim não nivela, né? Eu tenho que ficar aumentando e diminuindo O... Não pego o foco, né? O... O volume do tablet Mas normal isso Então vamos lá Vou gravar aqui, olha Esse teclado aqui em específico Eu vou gravar com essa introdução aqui, ó Apertar aqui a introdução Certo? Vou começar a gravar aqui, ó Comecei a gravar Vou soltar Vem com essa introdução Certo? Contra todos e contra ninguém E o vento quase sempre Nunca tanto diz Estou só esperando O que vai acontecer Deixa eu gravar aqui alguns segundos Vou dar um pause aqui Certo? Já deixei correr aí 40 segundos Vou dar uma variada aqui Vou apertar duas vezes nesse botão aqui Que é o botão da revirada Não pode ter revirada, viu? Pronto Não teve Não teve muita variação, né? Só aumentou o negócio do chique-chique Que tem aí no meio Certo? Aí vou voltar E deu a revirada Depois eu tiro ela Vamos tentar Porque tem que ter uma dinâmica, viu, pessoal? Se não tiver essa dinâmica Fica uma coisa muito Muito morta Ó Já ficou legal Essa Esse tonzinho aí Deixar correr mais um pouco E aí vai a imaginação de vocês, certo? Dá um pause aqui Pronto Legal Certo? Vou parar de gravar Aperto espaço aqui Pra eu parar de gravar Pronto Tá tudo certo aqui Vamos agora pro A tela do notebook Bom, pessoal Tô na quarta tentativa De fazer esse vídeo aqui Aconteceu alguns problemas Quando eu aperto o pause O áudio começa a dar aquele eco Que deu em alguns vídeos Que eu já fiz Certo Eu quero apresentar aqui pra vocês O Download Help Quando a gente põe Algum Vídeo aqui na tela do computador Do Mozilla Não é um programa, viu É um complemento do Mozilla A gente Pode baixar o vídeo Com ele Certo Vamos ver aqui É Efeito Sonoro Por exemplo Aí quando a gente Clicar no No vídeo Poderia apertar Pause Pra o vídeo ficar menor Mas tá difícil Tá aqui Já ficou colorido Aqui Se Eu vou ver depois Se tiver vídeo aqui Pra explicar Essas funções Aqui Eu Vocês procurem Se não tiver Depois eu faço Mas achei aqui Uma boa qualidade Certo Certo Aí Depois do vídeo baixado Vocês vem Jogam ele Deixa eu jogar um vídeo Aqui No Format Factory Jogam o vídeo Lá nele Lá nele Que vocês baixaram E transformem pra MP3 Aqui são as opções de vídeo Tem que ir lá pra opção de áudio MP3 Aperta em ok Depois de ter convertido Depois de ter convertido pra MP3 Vai tá aqui Olha O áudio MP3 Certo Vamos aqui Para o Áudio que eu gravei Lá Tá aqui Até a bateria Eu já editei Esse áudio Todinho Já tentando fazer vídeo Mas vamos supor Que isso aqui Fosse a revirada Certo Então tem que tirar Aquela revirada Que foi um erro Vamos lá Já passei pra mono Depois eu vou dizer Como é que passa pra mono Então vamos ficar Sempre de olho Aqui no bumbo Certo Aí a gente vem aqui Com a ferramenta De seleção Que é essa aqui Seleciona Vai em editar Cortar limite Separar Pronto Foi separado Aí a gente viria aqui No No final da revirada Aqui por exemplo Então se eu Se eu vou tirar Esse bumbo Eu tenho que deixar Esse aqui Certo Tá mais um aqui Acho que eu deixei Por aqui Mais ou menos Editar Cortar limite Separar Pronto Aí a gente Dá dois cliques E clica em delete Pronto Supondo que isso Fosse a revirada Foi retirada Certo Aí o que é que a gente Vai fazer Vai verificar se tá certo Certinho Tudo no tempo Então tira a emenda Aqui pra não atrapalhar Outras edições Que a gente vai fazer A gente vem aqui Aqui tem uma cabeça Que não interessa Pra gente ir lá pro final Então a gente vai aqui Procura um bumbo De novo Tá aqui o bumbo Esse bumbo Aqui vai ficar Editar Vamos separar Foi separado Então esse bumbo Aqui vai ficar Porque eu vou usar Esse pedaço aqui Pra colar Lá pra frente Então eu tenho que tirar Um bumbo Pra cá Certo Esse bumbo Aqui vai sair Vamos cortar Pronto Dou dois cliques Clico e delete Agora eu vou Copiar Esse pedaço aqui Pra poder prolongar O áudio Dou dois cliques nele Selecionou aqui Por isso que eu cortei aqui Tá vendo Ctrl C Vem aqui Ctrl V E aí sucessivamente Se quiser Meia hora de ritmo É só ir Ctrl V Ctrl V Certo Essa aqui é a ferramenta De mover A gente vem Move E une aqui E vai unindo os outros Também Certo Agora a gente vem Com a ferramenta De seleção E vamos ver Se deu certa A emenda Aqui Certinho Verificar todas As emendas Certinho Se quiser Pode tirar a emenda Se não quiser Não tira É Pra colocar Outra faixa Certo Vamos supor Que a gente precise De outra faixa É só Colocar aqui Adicionar nova faixa Faixa de áudio Pronto Aí com a ferramenta De mover A gente pode Andar Olha Entendeu Com um pedaço De algum efeito Que foi baixado Da internet Alguma coisa assim Certo Certo Legal Fechar essa faixa Aqui Aí bacana Eu Outra coisa É a questão Do Se o som Tá forte Ou fraco A ferramenta De seleção Aqui Efeitos Vou selecionar Aqui A gente clica Aqui em qualquer lugar Por aqui Seleciona todo o áudio Entendeu? Porque se eu clicar Só aqui Vai aumentar Só aqui Então Selecionar toda a faixa Efeito Compressor Minto o amplificador Aí Aqui A gente Pode Aumentar Só que É o seguinte Já tá No limiar Esse áudio Se eu aumentar Aqui Tá dizendo Aqui Que vai Eu posso clicar Permitir corte De pico Isso Quando for Para a caixa De som Vai estourar Então É melhor Deixar Isso aqui De selecionado E seguir O conselho Aqui do Audacity Como Tá aqui No 3 Olha Que é o Que eu gosto De usar Esse limite Aqui Então Eu vou Diminuir Só para Mostrar Para vocês Certo Diminuir A intensidade Do som Ó Certo Não Estou Satisfeito Segura Contra Aperta Z Que desfaixa Outra Coisa Que a gente Precisa É alterar A velocidade Fazer A gente Ficar Mais rápido Mais lento Então É aqui Esse aqui É o tempo Atual Esse aqui É o tempo Que eu vou Mexer Se eu quiser Deixar Mais lento É só Eu Aumentar Esse tempo Ele não Vai passar Mais a ser 5 minutos Vai passar A ser 9 minutos Então Ele vai ficar Bastante Lento Certo Certo Ó Certo Então Ctrl Z Para desfazer Basicamente É isso Que a gente Precisa Para fazer Os 5 Não é legal Mexer No equalizador É só Para profissional Isso aí A faixa De Como eu Passar De estéreo Para mono É aqui E é isso Aí Vamos lá Aí vocês Baixaram O efeito De algum lugar Vamos Colocar Esse efeito No Audacity Então Está aqui O efeito Vamos supor Pronto Está aqui O efeito Aí a gente Seleciona A faixa Dele Vem aqui Faixa Passar De estéreo Para mono Para facilitar A visualização Vem aqui Na ferramenta Mover E escolhe Onde queira O efeito Eu posso Dar dois cliques Ctrl C Copiar Esse efeito Colar Em outro lugar Certo E é isso Aí Eu costumo Pessoal Vou colocar Um bolero Aqui Que está no meu HD externo Certo Deixa eu colocar Esse ritmo Aqui Para explicar Uma coisa Para vocês Vamos supor Que isso aqui Seja o bolero Para tentar Nivelar O máximo Possível A intensidade De todos Os ritmos Certo Aí a gente Faz o que Clique em Mudo Aqui No novo Som Que a gente Está criando Pronto Legal Fica ouvindo Mota O Nosso som De referência E vamos ver Como é Que está Aqui Então a gente Nivela Faz o possível Para nivelar Sempre se baseando Nisso aqui Para não ficar Usando muito O volume Do tablet Eu tenho muitos Ritmos Que alguns São Mais fortes Que os outros Aí Fica toda Tem que ficar Toda hora Mexendo No 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 volume Do tablet Eu vou Fechar Essa pista Aqui Porque eu vou Explicar Uma coisa Para vocês Esse ritmo Aqui é Mais complexo Eu nem uso Ele é um Forró Mas parece Mais Consumido Certo Porque Quando vocês Pegarem Um ritmo Complexo Assim Vocês vão Fazer O que Vocês vão Procurar Isso aqui A forma Mais fácil De vocês Trabalharem Aqui A gente Está vendo Que tem uma Variação Isso aqui É bom Bumbo Certo Então vamos Procurar Uma configuração Aqui Mais favorável Bem repetida Essa aqui Por exemplo Vem Uma coisa Que eu não sei O que é Depois Vem Uma caixa Um bumbo E essa coisa Eu acho Que é o chimbal Entendeu Então vamos lá Sempre se baseando Pelo bumbo Vamos deixar O bumbo Certo Editar Separar Pronto Separou Agora a gente Vai lá Para o final Do ritmo É mais complexo Aqui Não é Que nem Aquele outro Ritmo Então é Vamos supor Que isso aqui Seja o chimbal Chimbal Caixa Bumbo Chimbal A gente vai correr Atrás dessa Configuração Aqui no final E vocês vão ver Que é muito Mais difícil De achar Vamos lá Pode Também Não ser assim Eu posso Simplesmente Colocar É complicado Isso aqui Isso aqui Eu aprendi Fazendo Mesmo Certo Aqui é uma variação Diferente Daquela outra Vamos ver Tá difícil De achar Vamos ver Aqui Chimbal Caixa Bumbo Aqui é uma caixa Mas Já que eu deixei Aquele bumbo Eu vou tirar Esse aqui Então Vamos ver Se vai dar certo Esse Esse O pessoal Que trabalha Com Esses Programas De gravação Som De forja Essas coisas Faz isso Rapidinho Eu faço Lento Lento A gente reconhece Muito rápido Entender o gráfico Vamos lá Ctrl C Para copiar Ctrl V Vamos ver Se vai dar certo Vai ficar emenda Tá vendo Deu problema Então a gente vai fazer o que Vamos Deixar assim mesmo Isso aí você se vira no caso Tá acontecendo já Terceira vez que meu cachorro late Então a gente vai aqui Terminou tudo exportar áudio Certo Esse áudio vai ser exportado em Wave Certo Vamos salvar Tá aqui ó Vamos supor que Vamos supor que Esse aqui seja o áudio Certo Esse áudio aqui Tá com 32 megabytes Praticamente Em Wave Então a gente vem aqui No formato Factory Transforma Para MP3 Ele vai reduzir 4, 5 vezes O peso dele Certo E é isso Qualquer dúvida É só deixar no comentário Que eu faço Um vídeo doixo É só deixar no comentário Então a gente vai ouvir E aí Eu vou ter